O amor de uma mulher Me leva contigo Balança o bumbum, tchá-tchá Balança o bumbum, tchá-tchá Balança o bumbum, tchá-tchá Dançando merengue e salsa Balança o bumbum, tchá-tchá Balança o bumbum, tchá-tchá Balança o bumbum, tchá-tchá Dançando merengue e salsa Ai que noite gostosa Que amor caliente É coxa com coxa É salsa merengue Que noite gostosa É amor caliente, é coxa com coxa, é salsa merengue Vai, mãe Vai Quando eu te vejo bate meu coração, amor quanta emoção Quanta alegria, ser feliz é tudo aquilo que um homem quer O amor de uma mulher me leva contigo Balanço o bumbum muchacha, balanço o bumbum muchacha Balanço o bumbum muchacha, dançando merengue e salsa Balanço o bumbum muchacha, balanço o bumbum muchacha Balanço o bumbum muchacha, dançando merengue e salsa Ai, que noite gostosa, que amor caliente, é coxa com coxa, é salsa merengue. Que noite gostosa, que amor caliente, é coxa com coxa, é salsa merengue. Balanço, bumbum, tchacha, balanço, bumbum, tchacha, balanço, bumbum, tchacha, dançando merengue e salsa. Balanço, bumbum, tchacha, balanço, bumbum, tchacha, balanço, bumbum, tchacha, dançando merengue e salsa. Ai, que noite gostosa, que amor caliente, é coxa com coxa, é salsa merengue. Que noite gostosa, que amor caliente, é coxa com coxa, é salsa merengue. Balanço, bumbum, tchacha, balanço, bumbum, tchacha, balanço, bumbum, tchacha, dançando merengue e salsa. Balanço o bumbum no chacha Balanço o bumbum no chacha Dançando o merengue e salsa